Quem é que pode imaginar que entre o vai e vem dos ônibus tem arte exposta? É a exposição História e Movimento que homenageia os 410 anos de São Luís. Eu via que o terminal é um lugar maravilhoso, com uma quantidade de pessoas que circulam pela cidade, quase 800 mil diariamente, e aí nada melhor que trazer a cultura, trazer educação para onde as pessoas estão. Então, História e Movimento é um projeto que eu pretendo estender. Então, esse ano a gente está falando sobre os 410 anos, mas a minha intenção é que a gente sempre tenha exposições fotográficas, de cunha educacional, porque realmente a população está aqui e precisa de acesso. As fotos trazem a essência da cidade, clubes de futebol, a cultura, a natureza. Quem passa pelo terminal de integração da Coama se encanta e agradece o aprendizado. Eu achei bem interessante, porque muitos maranhenses não sabem, na verdade, a história real que tem por trás de toda a nossa cidade. A idealizadora do projeto faz também uma homenagem ao fotógrafo Edgar Rocha, erradicado no Maranhão há mais de 40 anos. O Edgar é um guardião da memória, ele está já no Maranhão há 45 anos fotografando. Ele tem um acervo fotográfico incrível, através desse acervo é que a gente pôde construir a exposição com fotos até antes de 1800. Enfim, ele tem aí uma história de amor com a cidade e de salvaguarda dessa memória muito especial. A exposição História em Movimento conta com a monitoria de estudantes do curso de História da UFMA e da UEMA. Para a Fabiana, é uma ótima oportunidade de aplicar os aprendizados de sala de aula. Muito bom mesmo o engajamento, a gente vai monitorando, informando tudo e apresentando também o carro de code para que eles possam baixar o livro do movimento. O terminal da Coab recebe a exposição do dia 11 ao dia 18 de setembro. Os passageiros do terminal industrial poderão conferir a história em movimento de 18 a 25 de setembro. Já o terminal do São Cristóvão recebe a exposição de 25 de setembro a 2 de outubro.